Uma e um talão. E qual é a que deve ser escolhida? É esta ou esta? Quando se devem poderem, escolhe sempre a mais grossa e tem mais força. O que levou à produção de 20 talha foi, na realidade, foi um desafio de recuperar e retomar uma tradição que é uma tradição antiga. Quando comecei a dar os primeiros passos, comecei a ver o meu avô a produzir vinho de talha e depois o meu pai continuou a produzir vinho de talha também e ainda produz. E o vinho de talha para mim vem desde criança, vem desde sempre, porque eu me lembro que os meus pais têm uma adega em casa, esta adega aqui, então eu tenho um vinho de talha dentro de mim há muito tempo. O vinho de talha está na minha família há muitas gerações. O meu pai aprendeu a fazer vinho de talha com o avô dele, portanto o meu vice-avô, e desde então é algo que lhe tem estado, portanto tem estado nas raízes dele. Foi já há alguns anos, em tempo ainda do meu pai, nós tínhamos umas terras de xisto que eram muito boas para vinho, fomos então adquirir algumas talhas e começou-se assim, a fazer o vinho de talha, que ao longo destes anos temos melhorado e ele é bastante bom. De facto é uma adega muito tradicional, é uma adega que faz vinhos de talha desde 1800 e qualquer coisa, primeiro o meu bisavô, depois o meu avô, o meu pai, e ganhei logo esse gosto do vinho de talha e comecei nessa altura, já nos anos 90, a fazer vinho de talha. O que nos levou a produzir o vinho de talha foi dar continuidade à grande tradição que temos na nossa aldeia, aqui em Vila Alva, de fazer vinho de talha. Uma tradição muito antiga, que tem passado de geração em geração. Começamos a fazer o vinho, numa brincadeira, e depois desenvolveu-se. E continuamos a fazer esse vinho, que é o vinho de talha. Conheci outros produtores aqui no local e eu, quando atingi a maioridade que estabeleci por conta própria, dediquei-me também a este componente que é do vinho. Eu nasci no vinho de talha, os meus bisavós, avós, já produziam vinho de talha. Fez sempre parte desta cultura. Até em 2014, fui influenciado por um amigo meu, aqui de Maldejo, e comecei a fazer desde aí até hoje, tenho feito todos os anos. Apanhei o gosto, apanhei o gosto, pronto, e isto é um bichinho que, chegando àquela altura, tem que fazer o vinho. Eu comecei a produzir vinho de talha, porque aprendi com o meu avô, o meu avô começou a fazer. E eu comecei a gostar do processo de fazer e do beber também. Nós íamos às adegas, provava-se o vinho e começou um bocadinho por aí, esse bichinho, essa vontade. E comecei a apostar, isso começou a dar certo e uma brincadeira começou, tornou-se uma coisa mais à séria. E comecei a fazer.